Galera, como prometido, hoje chegou o dia que eu iria testar aqui o nosso computador baratinho Isso mesmo, eu comprei um computador pra você que perdeu com 250 reais Apesar de eu ter achado que eu fiz um bom negócio, e eu ainda acho até um pouquinho que eu fiz um bom negócio Eu acho que eu caí um pouco numa cilada, porque certos componentes deram problemas, vocês deram algumas dicas de upgrades A gente já fez o computador funcionar, que era uma coisa que a gente não estava conseguindo fazer antes O meu HD morreu no meio do caminho Faz o seguinte, se você perdeu os primeiros capítulos, dá uma olhadinha na descrição e também no card Estou deixando todos os links dos primeiros dois capítulos, onde eu mostro um pouquinho dessa novela e explico pra vocês E ainda vai ter mais um vídeo que eu vou personalizar essa máquina aqui, customizar, fazer um case mod nela Então se você gosta de case mod, fica ligado no próximo episódio, que o próximo episódio é customização A ideia do vídeo de hoje é mostrar pra vocês como ficou o resultado e a performance da nossa máquina Agora que eu consegui fazer funcionar, e eu fiz alguns dos upgrades que vocês pediram pra mim Vamos começar a listar primeiramente as coisas que eu fiz na configuração Primeiramente, antes de tudo, eu precisava de armazenamento Então a primeira coisa que eu fiz no meu setup foi colocar um SSD da Pichal Eu coloquei um PG512X, que é como eu falei pra vocês Eu tinha a opção de colocar um HD de 1TB, um HD de 1TB e um SSD de 120 Ou um SSD de 256, um SSD de 512 Então eu adicionei aqui um SSD de 512 GB da Pichal, que tá por volta dos 300 reais Então, já calcula aqui 300 reais em cima dos 250 que eu tinha gastado inicialmente Já temos aqui um pouquinho maior no valor, foi ele pra casa dos 550 reais mais ou menos Como segunda coisa que eu tive que mudar aqui Estava funcionando, mas não tava nas suas perfeitas condições Quem viu os vídeos passados, viu que a nossa fonte era uma fonte positiva Daquelas mais simples possíveis E o cabo de alimentação da CPU, pra você ter ideia Tava conectado com 4 pinos só E era um conector de 8 Então esse tipo de coisa não pode, né A gente tem que colocar o cabelamento correto Utilizar todos os cabos da maneira certa no nosso computador Além de uma fonte de qualidade Que é ela que vai manter a máquina estável E é isso que eu fiz Então eu troquei aqui por uma fonte Nidos 500 da Pichal É uma fonte com certificação 80 Plus Bronze E ela também tem certificação do Cybernetics, tá Então essa aqui é uma fonte de qualidade Os cabos estão todos bagunçados ainda Porque a parte de organização eu deixar tudo bonito Eu vou deixar pro vídeo que vem Então não me xinguem agora Porque no vídeo que vem a gente vai poder trabalhar A parte estética, esses cabos Vamos ver o que a gente vai fazer com eles Até porque o gabinete ele é bem limitado no quesito espaço Além da nossa fonte e do nosso SSD Nosso armazenamento Eu coloquei aqui na nossa configuração uma placa de vídeo Que vocês votaram qual que era a melhor opção, né Eu dei diversas opções pra vocês E acho que por unanimidade, né Vocês viram ali no vídeo passado Que foi a RX 570 Realmente ela é bem custo-benefício Eu não sei como vai ficar o desempenho dela nesse kit Tá, não sei mesmo A gente vai ter que ver já já Mas, né Pelo menos é uma placa de vídeo Que a gente não precisa gastar tanto É uma placa de vídeo ali Que você vai se desprender de uns 700 reais no máximo Mais ou menos isso aí Que você vai gastar numa placa de vídeo dessa aqui Comprando uma placa nova Se você comprar uma placa ousada Você consegue gastar até por 400 Então, essas peças que eu tô falando pra vocês São novas Usadas você compra mais barato E por último aqui Eu aproveitei que eu limpei o meu computador Eu tive que fazer uma faxina dentro dele Só faltou sair rato dentro dessa máquina No último vídeo eu mostrei pra vocês Que tinha telha de aranha Tinha ferrugem em cima do processador Por isso que eu acho que esse processador Tá com alguns problemas Vocês vão ver daqui a pouquinho na gameplay Vou mostrar pra vocês em detalhes Alguns engasgos que acontecem ali, tá Eu coloquei aqui um sistema de refrigeração Eu coloquei um Pichal Sage Que é um air cooler Dá Pichal baratinho R$49,00 você compra um Dá pra você equipar nessa configuração Não era necessário Eu podia só ter trocado a pasta térmica Mas eu quis colocar pra garantir uma refrigeração melhor E garantir que não fosse temperatura O problema dessas engasgadinhas Que eu estava tendo por causa do meu processador Beleza? Galera, esses foram os upgrades que eu fiz E as alterações principais Que a gente fez na configuração Eu estou mantendo o monitor pequenininho Que é o monitor que veio já Esse computador eu comprei com monitor Com teclado, com mouse Ele veio do jeito que vocês estão vendo aqui Não veio com aquele headset ali Que é o meu headset na minha bancada Mas ele veio completo Então eu estou mantendo Tentando gastar o mínimo possível Para deixar essa máquina jogável Não necessariamente Ela vai ser a máquina perfeita para multiplayer Não necessariamente ela vai ser a máquina perfeita Para os jogos mais pesados Mas eu quero ver o nível que eu consigo Deixar ela sem gastar tanto Essa acho que é a experiência O nosso motivo e foco aqui nesse vídeo Até porque esse computador Não é um computador nosso Não é um computador da Pichal É um computador meu Eu, Junior, comprei esse computador Por 250 reais Num domingo de manhã ali E resolvi trazer essa série aí para vocês Então não tem compromisso nenhum Esse vídeo aqui Em falar para vocês Em determinar qual o upgrade Que você tem que fazer no seu kit Ou determinar para vocês também Qual a melhor opção Ou que esse setup É o que você tinha que montar na sua casa Ou que é bom você rodar Sei lá, o game como eu vou rodar aqui Por exemplo hoje Não Tudo que eu vou passar aqui É a minha experiência É o que eu estou achando Do meu computador Que eu comprei por 250 reais E no próximo episódio Eu vou ver o que eu faço Com essa máquina aí Se eu sorteio para vocês Se eu faço uma rifa Vou ver alguma brincadeira legal Para a galera E a gente vai mandar ela Depois de toda customizada Beleza? Vamos parar de enrolar só agora E vamos ver como é que ficou O desempenho dentro de jogos Vamos começar bem aqui já E já vamos pegar o CSGO CSGO já teve uma evolução Porque no primeiro Que eu tinha feito Eu tinha colocado o CS 1.6 Aqui eu já rodei o CSGO Já a versão mais nova É um pouco mais pesado também Deu para rodar ali Com o preset competitivo Logicamente A resolução é mais baixa Porque eu estou utilizando Essa beleza de monitor aqui Mas deu para rodar ali Na casa dos 100 Deu acho que uma média De 95 fps Se eu não me engano No final do benchmark Então deu para rodar ali Bem próximo dos 100 Em boa parte do benchmark Algumas horas em 80 90 Então dá para dizer ali Que foi uma experiência legal Eu estou rodando Com o preset competitivo Que é no baixo E para você que vai procurar Tem uma máquina semelhante A essa aí Se tu quer rodar de repente Um CSGO por exemplo Aqui para uma 570 Acho que é o desempenho Que você vai ter Mais ou menos Esse que eu estou mostrando Aqui no vídeo de hoje Deu para ver ali Que as quedas em alguns momentos É para causa dos 44 Nas smokes mais pesadas Mas ainda assim Não tem nenhum travamento Nenhum desse tipo Então não vai prejudicar A nossa experiência Apesar da resolução Ser mais baixa No control Eu tive que utilizar Um preset no baixo Não deu para rodar no médio Não deu para tentar um high Não deu para tentar nada Ele rodou ali Praticamente cravadinho A 60 O que eu considero bacana Em alguns momentos Ele vai até 70 80 FPS Considero bacana Porque o foco do game Basicamente é um single player Então você vai ter Uma experiência ali Se você for Dava uma mente travada A 60 Eu teria uma experiência Fluida 100% A 60 FPS Mas como eu deixei O FPS solto Então em alguns momentos Pegava 80 frames ali E acabava que pesava Um pouco só do processador Sem dúvidas O meu maior limitador Aqui no control E acho que em outros jogos Vocês vão ver É o processador E que eu nem sei Se esse processador Está 100% Ele apresentou Já algumas falinhas Em alguns momentos Então eu acho Que esse processador Está em fim de vida Não sei como é Que a outra pessoa cuidava Talvez por ter usado Um conector de 4 Não sei Tem dado algum problema nele Dá para ver ali Que ele está amarrado De alguma forma Não está entregando O desempenho ainda Ele não vai entregar Muito além disso Mas não está entregando Em certos momentos Do nada assim Ele dá umas travadas Umas congeladinhas Não chega a desligar o computador Mas você sente Que dá uma engasgada E para os que estavam Desacreditados Deu até para rodar Um Fortnite Eu consegui rodar Fortnite Na resolução 1024x768 Que é a resolução Do meu monitor Então eu posso dizer Que eu estou rodando Em resolução nativa Sem nenhuma alteração Se eu tivesse rodado Em um monitor Full HD Eu ia rodar Cravado ali a 60 Como eu rodei Em um monitor mais leve Com uma resolução mais baixa O FPS ficou na casa Dos 70, 80 E o meu FPS Não é a Miss Afterburner Ele bugou E ele não estava deixando Eu marcar a média geral Mas dá para vocês Ver o FPS instantâneo ali E foi suficiente Até a informação Na placa de vídeo Vocês estão vendo Que está bugada O clock, etc Mas o FPS aqui Instantâneo Dá para vocês Terem uma ideia Já de qual foi a performance Deu para rodar legal Aqui no Fortnite Deu para rodar no baixo Com essa resolução Podemos considerar aqui Que se eu tivesse essa máquina E colocasse um upgrade Para uma 570 Eu conseguiria rodar os jogos Deu para rodar um Fortnite também Olha, no GTA V Eu fiquei até meio que surpreso Porque pelo andar Da carruagem Em alguns jogos Não está rodando tão legal Eu achei que no GTA V Eu não ia conseguir Ter nenhuma experiência Mas deu para rodar ele no normal Normal teoricamente Seria um médio Mas no GTA V Ele seria como se fosse o baixo Na resolução também HD De 1024x768 O kit inteiro Foi utilizado ali Praticamente A quase Sua total potência A memória Foi a única coisa Que não foi utilizada Total Mas a placa de vídeo Direto Ela pegava 100% E baixava E o processador Sempre acima dos 80% Mas eu não sofri engasgos Apesar do FPS Em alguns momentos Estar na casa dos 50% Outro dos 60% Em momento algum Teve travadas Engasgos Ou coisas desse tipo Deu para considerar ali Que eu conseguiria rodar No single player De maneira bem tranquila O GTA V Agora multiplayer Eu já não recomendo tanto O single player Do GTA V Deu para rodar Com a minha configuração Então está até que razoável Está bacana Rebel 6 Eu achei que eu nem ia rodar Também Mas até que deu para rodar Tranquilo Resolução também HD eu utilizei O instantâneo do FPS Dele ficou na casa Dos 70 80 FPS Em alguns casos Até 100 FPS E eu rodei Com o preset no médio Não precisou nem colocar No baixo Deu para rodar no médio Apesar do nosso overlay Ter bugado Como eu falei para vocês O hardware está meio estranho O FPS está meio que bugando Ali no overlay Mas dá para a gente Ter um monitoramento Instantâneo pelo menos Agora as informações Realmente são bem estranhas Na tela Horas ele aparece A informação do clock Da placa de vídeo De maneira correta Aparece a informação Do processador correto Horas ele não aparece Então você pode ver ali Que às vezes está aparecendo O uso instantâneo Do processador tranquilo Às vezes já não está Então não dá para a gente Ter uma ideia muito boa Eu consigo ter ideia Que o FPS está correto Porque no final ele me dá o score E o score geral Aqui foi 95 FPS de médio Então eu sei que estava Mostrando o FPS De acordo com o que eu estava vendo O PUBG Lite Eu também consegui rodar Que é a versão mais leve Do PUBG Dizem que roda até em calculadora Que eu consegui rodar Na casa dos 100 90 FPS 120 130 Então foi uma experiência tranquila Também utilizando A resolução mais baixa Que é do meu monitor Uma resolução HD E o preset foi o médio Então até que tinha Uma qualidade razoável No game E a experiência foi tranquila Só que assim Esse FX6300 Com esse kit DDR3 Aqui Não está aquelas coisas Eu não recomendo para vocês Para um multiplayer Que nem esse aqui Por exemplo Aqui eu dependo muito De ter uma taxa de FPS Muito estável Em um game multiplayer É complicado Ter algumas travadinhas Como eu tive aqui No PUBG Lite Isso pode me atrapalhar Competitivamente Eu posso levar uma bala No momento de uma travada Se eu tiver uma trocação Ali com o cara Então isso pode ser prejudicial Então é como eu expliquei Já para vocês Pelo menos o que eu já tive De experiências aqui Um pouco que eu joguei Com a máquina Agora que ela está funcionando É Para um single player Está legal Está dando para brincar Está dando para se divertir Então como um computador Para você ter uma experiência Single player Está show de bola Estou conseguindo jogar as coisas Agora para multiplayer Complica um pouquinho realmente Mais um game A single player Só para a gente ter mais uma ideia Dessa experiência single player Deu para rodar Rise of Tomb Raider Que é a versão antes do Shadow Of Tomb Raider Com preset no médio Algumas opções no high A casa dos 60 70 fps ali Nitidamente placa de vídeo gargalada Processadora 100% Mas Está aí A gente está conseguindo Levar o jogo ali Daria para ter uma experiência Single player E você rodar um modo história Tranquilamente Zerar o game Conseguir todas as estrelinhas Etc Como uma experiência Eu resolvi rodar O Stranger Embriorante Que é um game Indirect X12 Para ver como é que se comportava Na API E galera A experiência foi tranquila Como vocês podem ver ali Ele conseguiu extrair Um bom desempenho do processador Conseguiu jogar a placa de vídeo A 100% E o FPS ficou acima Dos 120 130 140 frames Então Foi uma experiência Muito boa Dá para ver que Para kits realmente Mais baratinhos Uma API como o Direct X12 Por exemplo Dá certas vantagens Eu não diria nem só o Direct X12 Talvez a Vulkan Fala nisso Vamos testar o Vulkan Já que a gente conseguiu Rodar aqui o Stranger Big Em Direct X12 Vamos dar uma olhadinha Como é que está a Vulkan No game Wolfenstein Under Blood Também conseguimos Uma experiência interessante Rodando em Vulkan Ele dessa vez aqui Conseguimos ficar ali Perto dos 60 FPS Só que aqui a qualidade Eu consegui colocar Perto do High Algumas opções no Médio Outras no High Claro que não estava Utilizando os núcleos Ray Tracer Etc Resolução HD Em certos momentos A taxa de FPS Foi até para casa Dos 80 90 Então Realmente essas APIs De mais baixo nível Consegue dar uma vantagem Bacana para um kit Baratinho como esse aqui Olha galera Apesar da sofrência Em certos jogos Vocês viram que sofreu Bastante em alguns games Vários dos jogos Ali ela conseguiu rodar Conseguiu rodar um GTA V Um Control Um Offense TIE Conseguiu rodar diversos jogos APIs de baixo nível Como o Direct X12 Vulkan Dão uma APIs de baixo nível Como o Direct X12 Vulkan Dão uma grande vantagem Para esse kit Porque ele ajuda A otimizar Utilizar melhor Tem acesso melhor ao hardware Então alivia um pouco Para o processador Sem dúvida O meu calcanhar aqui É o processador A placa mãe é da hora Para caramba Já comprei ela Com essa placa mãe Então essa parte aqui Eu falo que foi uma boiada Mesmo Eu comprei com a placa mãe Boa já Então eu suportaria Outros processadores Se eu quisesse colocar Mas como o meu foco Não é gastar muito Eu tentei investir em placa de vídeo Um armazenamento Que já tinha quebrado Parado de funcionar Meu HD Então eu precisava De um armazenamento Para colocar Para pôr para funcionar Esse setup aqui Então essa foi a experiência Que eu tive Para alguns jogos Single player Dá para a gente rodar tranquilo Game multiplayer Eu não estou recomendando tanto Se vocês tiverem dica De algumas outras Modificações Upgrades Ideias que eu posso fazer Nessa configuração Me avisa lá embaixo Que eu tento trazer No próximo vídeo Porque no próximo vídeo O foco não vai ser esse No próximo vídeo O foco vai ser Customizar esse PC De 250 reais Então eu vou comprar Uma lata de spray Umas lixas Vou lixar ele Vou cortar algumas partes Faz o seguinte Esperem o próximo vídeo Que vocês vão ver Em detalhes O que eu vou fazer Com essa máquina Combinado Galera Para me liberar O próximo vídeo Ele vai sair Na semana que vem Eu quero contar Com o like de vocês Vamos bater uma metinha Aquele 3 mil likes Se vocês vão me arrumar Em 3 mil likes Eu vou conseguir liberar Esse vídeo Na semana que vem Já para vocês Vou fazer um esforço Vou customizar Ele até sexta-feira E prometo que até sexta Vai ter esse vídeo No canal Para vocês conferirem Como ficou O setup de 250 reais Que agora não é Mais de 250 reais Eu estou perdendo as contas De quanto eu já gastei Nesse PC aqui Beleza? Se vocês curtiram esse vídeo Deixe seu like Se é um favorito Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda E nos vemos No próximo vídeo Galera Até a próxima